Música Índio a Deus em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Neste dia especial, celebremos com a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes, Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe, Uns dizem que és João Batista, outros Elias. Outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Odenou-lhes energicamente que não o dissessem a ninguém. E acrescentou, É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte, que ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Retomando o evangelho do dia de ontem, em que Herodes era o curioso, Hoje é Jesus quem lhe daga aos seus apóstolos, aos seus seguidores. O que o povo está pensando que eu sou? Quem dizem eles que sou eu? E a resposta é a divagação, a curiosidade. O povo ainda está preso à sua religião antiga, aos seus costumes antigos, E fica na espera de um Messias que venha dominar e trazer ordem, Mas pela espada, pelo governo, e não pelo amor, e não pela cruz. Enquanto nos apegamos às coisas deste mundo, Esquecemos que o caminho de Jesus foi um caminho novo. Uma novidade que surpreende a todos. E a grande surpresa é justamente a morte na cruz. Mas a morte que não se encerra ali, que culmina com a sua ressurreição. E esta ressurreição é sim o grande convite que Deus nos faz para compreendermos os seus mistérios. Com a ressurreição, somos convidados a viver uma vida nova. Somos convidados à esperança de construir já aqui um mundo em que lá nos céus Seremos todos iguais e felizes, juntos de Deus e dos anjos. Queridos irmãos, queridas irmãs, Quem é Jesus para você? O que você pensa que é este Jesus? Você procura Jesus por um milagre? Por algo que te surpreenda? Ou você procura Jesus porque aceitou o seu amor e compreendeu a sua mensagem? Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Será que estamos procurando Jesus pelos motivos corretos? Ou somos curiosos sobre sua vida por outros motivos? Porque queremos o grandioso, a grande mudança. Aquilo que vai transformar tudo, a água para o vinho, a noite para o dia. Como um passe de mágica. Jesus não é mágico, Jesus não vem trazer grandes surpresas para nós. Ele vem mostrar o poder de Deus que se faz pelo amor e pela entrega total. O dom total se dá em aceitar as nossas cruzes como Cristo aceitou a sua. E vendo a experiência da cruz, conseguimos perceber a humanidade das pessoas e conseguimos perceber que a compaixão pode nos mover para nos tornarmos pessoas melhores. Assim, meus irmãos, responda hoje com sinceridade, quem é o Jesus que você procura? E seja este, Jesus da cruz, Jesus da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peçamos as bênçãos deste Deus amoroso, deste Deus que ressuscitou através do Seu Filho na nossa vida para nos tornar pessoas melhores. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Amém.